E aí pessoal, beleza? Estou aqui na Transplantes Taguatinga. Mostra aqui pra você. Antes de chegar em Taguatinga Centro, que vem de Selândia no sentido Taguatinga, tem aqui ó, Transplantes, estacionamento bastante amplo, tem um jatinho ali, você pode vir aqui tirar foto, tem aquele Boeing ali, que eu já mostrei em outros vídeos. E vamos mostrar pra vocês como que é a loja lá por dentro. Estamos aqui com a Marina, ela vai nos acompanhar nessa visita, muito top. Vamos lá. Estacionamento bastante amplo, você pode entrar ali por cima, ou ali por baixo, tem entrada e saída, local muito seguro, pode vir com tranquilidade. Além disso, você vai ser muito bem atendido. Aqui é a entrada, ali é a saída. Agora com você Marina. Oi gente! Vou estar apresentando um pouco do garden pra vocês também, a nossa floricultura. Então ó, aqui essa parte é a parte da entrada. Nós temos dois ambientes por aqui. Um é aberto pras plantinhas que gostam mais de sol. E temos uma área que é coberta, que é pra aquelas plantinhas que são de meia sombra, pra dentro da sua casa. Então a gente vai estar entrando na loja e mostrando tudinho pra vocês. Vamos embora. Então nessa parte aqui da entrada, a gente tem uma parte de pendentes. São algumas das nossas opções pendentes. Somos de boia, somos algorocontas, também são trepadeiras e ficam nos vasos. Então a primeira impressão de quando você entra, é de ver essas belas vidas aqui na entrada. Aqui pra esse lado direito a gente vai ter uma parte de hortaliças. Então tudo quanto a hortaliça de sombra e algumas plantinhas medicinais também a gente vai ter aqui desse lado. E sejam muito bem-vindos ao nosso garden. Essa é a nossa parte coberta. Pra essa parte de cá a gente vai ter alguns vasos. Muitas hortaliças animadas e uma gama enorme de plantas pra vocês. Aqui os estacados. A data central é mais de cima. Mostrando pra vocês, tem muitas variedades. Olha que legal. Podem vir aqui que vocês serão muito bem atendidos. Olha que bonita. Por aqui a gente tem plantas, setores de plantas. Então pro nosso lado direito nós vamos ter todas as opções de floridas que a gente tem plantadas em potes. Essa daqui é qual? Essa daqui é uma begonha. Inclusive uma curiosidade muito legal dela é que ela é comestível. Então aqui a gente tem begonhas. O pessoal quer casar, aniversário, presentes. Orquídeas, orquídeas de todos nós. Vou te mostrar aqui as orquídeas. Aqui as orquídeas. E pra cá, essa nossa parte no final do corredor é a nossa parte de home decor. Que além de tudo a gente também tem uma parte de decoração com algumas coisas pra sua casa. E aqui é o nosso home decor. Ou seja, completa né? A pessoa já vem, já faz serviço completo. Mostra aqui os detalhes. Tem até balões pra festa. Bem ali naquela nossa glândula fica a nossa floricultura. Onde você pode chegar aqui e pedir pra alguém montar um arranjo pra você. Ou então você pode ir lá na nossa camada fria e escolher umas plantas de corte que eu preciso montar um bouquet pra você na hora do jeito que você tiver. Então a gente sempre vai lançar um arranjo pra floricultura. E aqui a esquerda a gente tem a nossa parte de terras, pedras, suplementos de plantas. Tudo que você precisa pra que a sua planta seja bem saudável. Muito bem. Vou te mostrar mais aqui né? As variedades que tem aqui. Tem tudo que você precisar. Decoração pra casa. Muito bom. Essa parte de cá a gente tem uma variedade enorme de vasos e cachecos pra vocês. De todos os tipos de material. De barro, de coletileno, de vidro, todos os tipos. Pra cá a nossa parte de pets. Porque não podia faltar uma partidinha pra você comprar objetos pro seu cachorrinho. E ali na parte de trás é o nosso caixa. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente tem uma variedade aqui. Ou seja, as vezes a pessoa entra aqui e acha que só vai ter plantas. Não. Tem de tudo aqui. Tudo que você precisar pode vir aqui e além disso será muito bem atendido. Aqui ó. A nossa parte de acessórios pra jardinagem. Então aqui a gente vai ter tudo. Vai ter todos os tipos de mangueira, cordão, tesouras. Tudo que você precisar a gente tem com essa área também. Ou seja, compra a planta e já tem né. Já sai com o material tudinho. Já sai com a planta, com a terra, com os objetos que você vai precisar usar tudo. Muito bem. Quer dar uma mandada lá nos vasos? Vamos. Alguns acessórios. Pois é. Sergi, tem tudo o que você precisar aqui. Olha o tamanho. E tem uma parte lá atrás, né? Agora a gente vai um pouquinho mais pra frente, vamos passar ali pela câmara fria que é onde ficam as plantas de corte. As plantas de corte são aquelas plantas que a gente faz arranjo, que a gente faz buquê, que elas são literalmente flores cortadas das suas raízes pra poder fazer esses arranjos. E aí essas plantas precisam ficar num ambiente mais frio pra poder sobreviver por mais tempo, já que elas foram cortadas das suas raízes. Então pra isso a gente tem a câmara fria que eu vou levar pra vocês lá agora. Muito bem, então, simbora. Aqui é bem frio, vocês querem colocar casaco? Eu não, eu sou calorento. Então vamos lá. Acho que eu vou entrar na gelada. Ó. Tem que fazer a câmara fria. Realmente, que é friozinho. E, ó, literalmente a planta aqui é cortada, por isso que é chamada de planta de corte. Deixa eu pegar uma bonita. Tá. Ela é literalmente cortada das suas raízes, por isso que é chamada de planta de corte. E daí ela é feita buquês com ela, todo tipo de buquês. A gente vai ter folhagem, vai ter rosa, vai ter, é, dos pequenininhos pra ornamentar. E também vamos ter uns buquês que já estão prontos. São buquês pra pessoa só chegar aqui e levar pra sua casa. Se não tiver um tempo pra escolher. Muito bonito. Pois é. Então vai estar na nossa câmara fria. Muito bonito. Agora a gente vai pra parte de fora, que é o nosso viveiro. É uma parte onde não tem cobertura, que é pras plantinhas que são plantas de sol. Pra aquelas plantas de lugarito terno, a gente tem um espaço especialmente pra elas. Então vou levar vocês lá. Inclusive é um local bonito, né, relaxante. É o meu lugar preferido. Eu gostei muito. Muito bom. E é o que faz você vir comprar plantas e ser uma experiência incrível aqui. Olha a sua vista. Muito, muito lindo. Muito bem cuidadinho. Tudo organizado. Vamos lá pra vocês conhecerem? Aqui a gente tem a nossa parte do viveiro que é coberta, porque são pra plantas que são de meia sombra. Ou seja, elas precisam de um sol mais forte, mas não um sol direto. Então aqui elas ficam. E aqui as plantas que precisam de sol direto pra poder sobreviver. Vamos entrar aqui nessa viveira depois que a gente desce. Aqui é coberta com essa manta, que as protege de ventos muito fortes. E tem esses chuveirinhos em cima que dão banho nelas duas vezes por dia, já que elas estão no sol, então elas precisam de mais água porque a terra seca mais rápido. Então a gente dá banho nelas duas vezes por dia. Muito interessante. Além dos chuveirinhos e elas tomam um banho bem gostoso. Nesse tempo quente né, e seco. Exatamente. Muito importante. Precisa de água de manhã e água de tarde. Aqui é enorme, muito grande. Aqui as nossas hortaliças. Aqui a gente tem pimenta, salsinha. A gente tem alguns ovinhos também. Ou seja, a pessoa pode vir aqui que vai ter o que ela precisar né. O que ela quiser a gente tem aqui. Pois é. Se não tiver a gente arruma. Ó, então o serviço é excelente. Olha, agora a gente vai descer pra outra parte, que é mais pra plantas de grande porte. São plantas que geralmente se você pegar elas e plantar na terra, elas vão ficar bem grandes. A grande maioria. Sim. Vamos ver se eu preciso conhecer. O que é? O que é? Nossa, a parte de elefante aqui é bem famosa. A gente tem vários cactos. Ah, os cactos o pessoal gosta. É, é bem famoso. Várias opções. Acho que é diferente, hein. É, ele é definição, né? Parece um... Primeira vez que eu vejo. Interessante. Legal, né? É. A gente também tem as nossas floridas, que são de sol, porque tem algumas que tem flores, que são de sol também. Tem aquela vermelha, né? Olha, essa aqui também, ela fica linda. Temos uma equipe especializada que cuida delas todos os dias. Vou mostrar aqui, pessoal. Pra você poder ser sempre o melhor produto aqui na nossa loja. A gente tá num momento bem especial. Pois é, o momento do banho. A parte lá de baixo tá na hora do banho, tá na hora da rega. A nossa parte lá de baixo é só de laranjas e limões. Então, vamos pra lá pra vocês darem uma olhadinha. Chegar bem perto. É. É muito gostoso. Eu queria que vocês do YouTube pudessem sentir o cheiro que é a hora da rega. É, tô sentindo. Realmente é maravilhoso. É. Ó. Bem gostoso o ambiente. Opa, tá molhando aqui. Vou ver pra vocês. É um local muito bonito. Também é muito relaxante. Então, ainda continuando porque não acabou. A gente ainda tem uma outra parte do viveiro que a gente vai mostrar agora pra vocês. Então, ó. Pra vocês se situarem. A gente saiu dali da nossa área coberta. Vocês acabaram de conhecer essa nossa parte do viveiro e agora a gente vai pra outra. que tem muitas palmeiras. Tem muitas árvores de grande e forte. Então, vamos lá pra vocês conhecerem. Vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês. Vocês deixem aqui. A distância. É realmente uma experiência muito boa você vir aqui comprar uma planta. Porque você vem. É um ambiente bem tranquilo, bem gostoso de estar no meio da natureza. Você realmente entra no meio das árvores pra fazer uma compra. Então, é uma experiência incrível pra você estar aqui. Além do excelente atendimento, relaxe. Faz uma caminhadinha. Então, ó. Aqui a gente vai ter o coqueiro. A gente vai ter vários prontos diferenciados pra vocês. Vamos ter palmeiras. De todos os tipos. Essas bem bonitas que vocês veem na internet. Aqui a gente tem. Tem tudo. Todos vocês precisaram. Exatamente. E aquela grandona aí é o que? Vamos lá ver. Tirou o nome. Aqui teve o banho, né? As plantas tomaram banho. Essa daqui já tomaram banho. Essa daqui é enorme. Uma ponta. Ah, interessante. Ela é enorme. Ela tem um outro torrão desse aqui. Um outro... Uma outra raiz dessa daqui que vai pra cá. Então, essa daqui é uma ponta. Mas tem de duas e três pontas também. Ah, interessante. Bonita, né? Sim. Aqui, ó. Essa daqui tem várias. Tá vendo? Só que ela tá bem menorzinha do que aquela. Deixa eu ver. Só continuando aqui. Aqui. Temos essas palmeiras aqui. Elas são azuis. O nome delas é palmeiras. Se eu não me engano, é essa daqui. Deixa eu até ver pra não passar aqui uma forrada no YouTube. Né? Tá. Essa pigmentação mais escura dela. Eu acho ela tão bonita. É. Temos a Sete Copas, que é bem famosa também. Essa daqui é a Sete Copas? É. Essa daqui. Ela literalmente cresce e faz sete copinhas dessa daqui. Ela é bem famosa. E vários pinheiros. Esses nossos pinheiros são aqueles que chegam até seis metros de altura. Caramba! Então o pessoal gosta bastante também. É bem grande o nosso viveiro. E isso, foi um prazer receber vocês aqui através do YouTube. Mas eu quero que todo mundo que esteja vendo esse vídeo, quando passar aqui pela Via Estádio, passe aqui na nossa loja. Será um prazer receber vocês. Wagner, muito obrigada e até a próxima. E até a próxima.